Ex-presidente de Fresacur, Checo Nepomuceno, te explica que há uma perda de Roupa e Milhões, e com a dona também perda trabalho. Checo Nepomuceno, te explica que o dia passado, depois de Candela na Cotabatatim, a Iega te explica e visa também alertar que é difícil não estar bom segurar contra Candela. É um novo, não, não atrás, só da segura. Ford é 2007, 2007, 2007, com a tintura de Candela, a Iega Sinta, com o diretor de Corrindo, é tempo aí, com o Eric Smulders, mas você, Eric, tem um fiberglass dentac, passou a amacuita, pida, sende, e com essa manhã, Maria Porco Xuxi, xixi, então, me disse, Eric, é coita, é perigoso. Para sobra, se está onda e Candela começar, que é botar um chispa, que é o porpoço, e dá um fiber aqui, que é um tipo de Candela, corre, 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 vai atrás. Agora, eu me disse, Rob, que é o último Ganesh, e eu digo, não, não, não está aqui dentro, checo, me disse, meu chico, salve, onde você está vindo indo para 있다고 causa. O diretor interino de Corinde, Jaclyn Jansson, explica que a Loutzna é a Loutzna que já tem um tempo e a Seguridade de Candela não está chegando. A senhora Jaclyn está confirmando que a Seguridade não está chegando a Loutzna aqui apropriadamente de maneira misturada. Não está chegando a Loutzna aqui apropriadamente de maneira e exigência para a Loutzna aqui, mas está chegando a certas coisas, naturalmente tem a Loutzna. Por isso que a senhora está na altura de que é adelantado? Não está na altura de que. Mas não há alguma medida para isso aqui? Não, eu acabo de explicar. É assunto de alucar. Não pode ser mudançado no edificio, modificações grandes. Então, agora, meu papo é de Bini com um grande muro de Tusson, mas tem que mover o cliente. E o cliente não há aqui praticamente uma inversão grande assim dentro da Loutzna. E se eu acabo de explicar, não há um custo que a nossa visão é de 1, 2, 3.